Deputado Alves Santiago, Adriana Varenga e deputado Gustavo Santana. Presente suspeita os trabalhos por tempo indeterminado. Obrigado. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, receber, discutir e votar a proposição da comissão e apreciar as ênfases para as reuniões da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo do segundo semestre de 2023. O presidente se informa ou recebendo a seguinte correspondência, em meio da senhora Marina Sabac Xavier, encaminhada pelo portal Fala com as Comissões, solicitando que a comissão verifica a possibilidade de convocação de todos os aprovados e cedentes do concurso do CFSD-BM de 2023. Passa-se a segunda fase da hora do dia e cumpre a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Sobre o mesmo requerimento, 3.615 e 3.616 em turno 1 de autoria do deputado Betão. Os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado os requerimentos 3.615 e 3.616, inclusive com o voto do deputado Cristiano Caporeza. Em votação dos requerimentos, requerimentos 4.062 e 4.200, em turno 1 de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Os senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Rejeitados, com o voto também do deputado Cristiano Caporeza. Agora nós vamos aprovar. Requerimento 4.172 de 2023, em turno 1 de autoria do deputado Charles Santos. Os senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem algum meu? Passa a presidência do trabalho, senhor. Lúcio colega deputado do alegado Cristiano Xavier, concedendo requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e coloco em votação os requerimentos 3.988 e 4.113 de 2023, em turno 1 de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação os requerimentos, deputados, que o aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Retorno a palavra ao Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado. Obrigado, Cristiano Xavier. A presidência passa a terceira ordem, passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, da discussão e a votação de proposições da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões, ênfase para o senhor Lúcio Caliza e a prestação de contos do governo do Estado, no segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contos, que ocorrerão no mês de novembro. Sobre a mesa, os requerimentos que tratam das ênfases, aqui que foram compiladas, compiladas no âmbito da Comissão de Segurança Pública. Selecidio, senhor presidente da comissão, os deputados que subscrevem e requer de vossa excelência, seja encaminhada ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, detalhamento das informações relativas aos temas enfatizados por essa comissão, a serem apresentadas na reunião de prestação de contos da gestão relativa ao período, 1º do 6 a 31 do 10, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Efetivo, que abrange informações, número de efetivo previsto em lei, número do efetivo anual, especificando-se o quadro atual de servidores ativos, os reconvocados, os de recrutamento amplo, os que fazem jus ao abono permanência. Número de limite de efetivo previsto em lei de retratividade fiscal, da lei de retratividade fiscal atingido no âmbito de 2015, número de vacâncias apuradas até a presente data, número de concursos público previsto em andamento, convocação de excedentes, escalas de trabalho e cargo horário, incluindo informações sobre os períodos de descanso físico e mental, banco de horas, divulgação prévia de escala, cumprimento da jornada de 160 horas mensais, conforme lei complementar 168, claro, do quadro de oficiais ativos, especialmente do posto de coronel, sem o devido preenchimento, recomposição das perdas inflacionárias da remuneração, quais ações efetivas estão sendo desenvolvidas, deputado Capureza, pelo comandante-geral da instituição, junto ao governador do Estado, tema com ênfase da Comissão de Segurança, assédio moral, abuso de autoridade, de qual a política implantada para a prevenção ao suicídio, ao suporte aos bombeiros militares afastados por questões de saúde mental, especificando-se o orçamento destinado, e essa política e o número de ocorrências. Esse é o primeiro requerimento ao bombeiro. Requerimento encaminhado à chefia da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. Detalhamento das informações relativas aos temas enfatizados por essa comissão a serem apresentados na reunião de prestação de contas de gestão relativa ao período de 1 do 6 a 31 do 10, em atendimento ao artigo 54. Efetivo, que abrange informações sobre o número de efetivo previsto em lei, o número de efetivo atual, especificando-se o quadro atual de servidores ativos em exercício continuado, o número do limite efetivo previsto na lei de resultado fiscal atingido em 2015, o número de vacâncias apuradas até apresentado, concurso público previsto e em andamento, convocação de excedentes. Faltou uma coisa aqui nesses requerimentos. Não, em todos eles. Alguém tirou aí. Cargos comissionados. Onde que está aqui? Se faz par de efetivo. Por favor, meu irmão, dá um ali nesse contrato. Não, então, pode acrescentar. Hã? Em todos. Em todos. Tá bom. Quantos cargos comissionados e onde estão distribuídos? Entendeu? É, ué? Tenho certeza que é desse aqui. Estava no outro. Estava no outro a Assembleia Fiscalal. Escalos de trabalho e cargo horário incluindo informações sobre o período de descanso físico e mental, banco de horas, divulgação prévia de escalas, cumprimento de jornada, lei complementar 129 de 2013. Também, os cargos comissionados, recrutamento amplo, a quantidade e onde estão distribuídos, em quais setores da instituição estão distribuídos. Assédio moral, abuso de autoridade, aposentadorias proporcionais de qual política implantada para prevenção do suicídio e suporte aos policiais civis afastados por questões de saúde mental, especificando-se o orçamento destinado a essa política e o número de ocorrências de suicídio. Recomposição da perda inflacionária da remuneração. Quais ações efetivas que estão sendo desenvolvidas pela chefe da Polícia Civil junto ao Governo do Estado? Também requerimento seja informado ao Secretário de Estado de Segurança Pública e termos deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre gestão relativa ao período 1º do 6º a 31º do 10º, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, efetivo, que abrange essas informações sobre o quadro atual dos servidores do sistema prisional e sócio-educativo, incluindo servidores efetivos, ativos, contratados, terceirizados, com respectivas lotações locais de exercícios, município, quantos policiais penais estão lotados na cidade administrativa? Apenas só para deixar um detalhe aqui aos colegas deputados, essa informação da cidade administrativa é muito importante. Tem gente entrando na Polícia Penal para ficar na cidade administrativa, como se a unidade prisional não precisasse do policial. É uma forma do cidadão virar um burocrata dentro da polícia. Vamos só para... Imagina eu ser delegado de polícia. Não, eu não vou para a delegacia. Eu vou... Eu quero essa administrativa. Eu quero... Eu quero um lugarzinho à sombra, onde não tem sol, não tem poeira, não tem inquérito, não tem diligência, não tem nada. É como eu e o caporezo estiverem falando. Eu não vou entrar dentro da rádio patrulha, eu não vou patrulhar, não. Então, me esconde aqui dentro da administração. Então, é só para os colegas deputados tomarem conhecimento desse detalhe. Número de limite de efetivo previsto em lei de reputado fiscal atingido em 2015. Número de vacâncias apuradas até apresentado. Concursos públicos e processos seletivos simplificados previsto em andamento. Homologação e postos. Convocação de excedentes. Cumprimento a carga horária prevista. E das escadas compatíveis com o descanso mental e físico dos policiais penais. Agentes sócio-educativos contratados de recrutamento amplo. E qual norma interna regulamenta essas questões. Parabéns pela nossa ilustre consultoria ter lembrado da norma. Lei orgânica. Também a questão de quantos cargos comissionados existem, cargos de recrutamento existem no âmbito da Sejusp. Onde estão distribuídos, em quais setores da pasta. Recomposição da pena inflacionária. Quais ações efetivas estão sendo desenvolvidas pelo titular da pasta junto ao governo do Estado. Assédio moral e aborto de autoridade. Qual política implantada para prevenção do suicídio e suporte. Está errado. Obrigado. A sede moral e a boa autoridade, qual política implantada para prevenção ao suicídio e suporte aos policiais penais e agentes sócio-educativos, bem como servidores administrativos, afastados por questões de saúde mental, especificando-se o orçamento destinado a essa política e o número de ocorrências de suicídio? Também requerimento que seja informado ao comandante-geral da Polícia Militar os termos enfatizados por esta comissão a serem apresentados na reunião de prestação de contas da gestão relativa ao período 1º do 6 a 31 do 10, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Efetivo, que abrange informações sobre o número do efetivo previsto em lei, o número de efetivo atual, especificando-se o quadro atual de servidores ativos, reconvocados, recrutamento amplo e os que fazem jus ao abono permanência. Nesse item aqui efetivo, é abordar aqui também o chamado, primeiro item da pasta da PM, comunicar aqui o deputado Capureza, o deputado Eduardo Azevedo e o delegado Cristiano Xavier. Agora, delegado, estão criando o chamado consórcio de frações, trazer informações sobre o consórcio de frações, que diz respeito ao tema efetivo. Ou seja, o delegado Cristiano Xavier lida com o município aqui pequeno. Pela falta de efetivo e pela falta de solução, estão pegando o destacamento de uma cidade, deputado Capureza, e o destacamento de outra, e estão fazendo as guarnições para patrulhar duas cidades ao mesmo tempo. Uma hora está de um lado, uma hora está do outro. Então, a que ponto elas estão chegando com o efetivo? O consórcio de frações, que o comando traga informações claras sobre em quantos municípios, quantos municípios estão sendo adotados o consórcio de frações e que venha esclarecer quais os motivos que levou a adotar a modalidade de policiamento. É um prejuízo, deputado Cristiano Xavier. O vacilense, às vezes, é majoritário no município, o prefeito bate na sua porta e fala, tem viatura da PM aqui não? E é a primeira resposta, o vacilense sabe disso, é sempre a primeira resposta, é sempre onde elas batem primeiro. Depois do crime empurrado, aí sim nós vamos para a Polícia Civil para fazer a investigação, o inquérito, que também não tem efetivo. Então, nós estamos capengando de um lado e do outro. E agora, criar a questão do consórcio de frações. Quantos municípios, regiões, batalhões, RPM, batalhões e municípios que adotaram o consórcio de frações e quais os motivos que levaram? Número de limites de efetivo previsto na lei de responsabilidade fiscal, atingindo 2015, número de vacâncias apuradas até a presente data, concurso público previsto em andamento, convocação de excedentes, escadas de trabalho e carga horária, incluindo informações sobre os períodos de descanso físico e mental, banco de horas, divulgação prévia de escalas, cumprimento da jornada, 160 horas semanais, mensais, conforme lei complementar, 168 de 2022. Recomposição das perdas inflacionárias. Quais ações efetivas estão sendo desenvolvidas pelo comandante-geral da instituição junto ao governador de Estado? Devem ser muitas, né, deputado Cristiano Gapureza? Assédio moral e abuso de autoridade. Qual política pública para a prevenção ao suicídio, ao suporte aos militares afastados por questões de saúde mental, especificando-se o orçamento destinado a essa política e o número de ocorrência de suicídio? Eu peço, após a consultoria, fazer os ajustes ali, que os colegas deputados, todos nós assinamos juntos. Se trata de um ato da comissão. Em votação, os requerimentos, aqui as observações já feitas pela presidência. Os senhores deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos. Em terceira fase, seguimos os deputados. Deputado Raul Belém, que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Piaço, pedido de previdência para que seja disponibilizada a população de Araguari, atendimento centralizado nas ligações 190 do município. Depois de dar uma olhadinha qual o tamanho de Araguari, estão tratando Araguari como se fosse o bairro de Uberlândia. O 190 cai em Uberlândia até hoje. Não tem 190. Mesma coisa. Duas cidades enormes do Triângulo Mineiro. Não cai o 190. Cai lá em Uberlândia de Araguari. E de Ituiutaba, que está muito mais distante, está mais ou menos 150 quilômetros, não é isso, Caporese? E cai em Uberlândia. Quer dizer, é um absurdo, não é? É um crime contra a população pedindo socorro. Requerimento, deputado Coronel Sando, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Polícia Civil, em Belo Horizonte. Pedido de previdência para que seja tomada a consolidade e eficiência das medidas necessárias para a investigação pertinente às ameaças sofridas pelo Jorge Aparecido Pereira de Mello, motivadas por questões políticas referentes à Prefeitura Municipal de Varjão de Minas, e os demais atos processuais seguintes, caso seja o interesse das autoridades. Também requerimento do delegado Cristiano Xavier, seja realizada audiência pública para debater sobre a escolta de presos que está sendo realizada pela Polícia Civil, ignorando o comando das leis estaduais 1354-14695 e a Lei Complementar 84-2005, que reconhecem já há mais de uma década que essa atribuição pertence aos agentes penitenciários, ou diernamente, e à Polícia Militar em caráter extraordinário e excepcional. Queria parabenizar o iluso colega deputado delegado Cristiano Xavier pela iniciativa, merece estar com a audiência pública. Uma vez atribuída a escolta aos policiais penais, desonerará a Polícia Civil, que também caras de efetivo, e a própria Polícia Militar também, que passa pela mesma situação. Então, registro aqui os parabéns ao deputado delegado Cristiano Xavier. Requerimento à deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a chefe da Polícia Civil do Estado Militar e pedir providência para que sejam disponibilizadas vagas no processo de movimentação pessoal, remoção para o cargo de investigador de polícia, destinada a preencher os cargos vagos existentes na 8ª Delegacia de Polícia Civil de São Gonçalo da Boeté, tendo em vista o déficit de servidores lotados na referida unidade. A presidência informa que também a deputada Lohana também encaminhou requerimento, também com o mesmo objeto. Portanto, se a presidente torna prejudicada a deputada Lohana, deputada Lohana, em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que eu aprovam permanecem com 50 aprovados. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado delegado Cristiano Xavier para que eu possa fazer a leitura aqui dos requerimentos de minha autoria. Recebi e devolvo a palavra ao sargento Rodrigo. Primeiro requerimento, seja encaminhada a chefe da Polícia Civil em Belo Horizonte, pedir providência para reconciliar de imediato a decisão de transferir as instalações da Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio à Puma para dois containers. Olha, olha, as tuas já estão chegando, viu, Caporese? A Puma, que eu conheço, inclusive, os seus integrantes, desde a época que eu ainda era comandante de viatura Rotam, tenho lá vários amigos ainda, que é a Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio, as delegacias aqui de Belo Horizonte, principalmente nos plantões. é a Puma que socorre os delegados, os investigadores e os escrivães, foram transferidos para dois containers no bairro Vila da Serra e Nova Lima, até a localização é horrível para o deslocamento de apoio aqui às unidades na capital. Tendo em vista que, além de insalubres e sem infraestrutura adequada, o local não oferece a segurança necessária aos policiais civis, nem o acautelamento do armamento utilizado. Saliente-se que a Puma atua nos sete dias da semana, 24 horas por dia, em apoio aos policiais civis, que desenvolvem algum tipo de ocorrência fora do horário de expediente, que estejam em algum tipo de situação, que acionar a equipe de sua própria unidade demoraria muito, razão pela qual a sua sede no bairro centro de Belo Horizonte deve ser mantida. Segundo requerimento, seja encaminhada a chefia da Polícia Civil, pedido por evidência, para proceder com a transferência de Ramon Fernandes Palma, investigador de polícia, MASP, 1.480.149.22, atualmente é exercido em Delegacia de Homicídio de Vila da Neve para o município de Belo Horizonte. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido por evidência, para que sejam convocados todos os candidatos aprovados e excedentes no concurso QOS, edital número 2, 2023, de modo a atender a permanente necessidade efetiva no núcleo de atenção integral à saúde do Hospital da Polícia Militar. Também que seja realizada audiência para debater o ocorrência de assédio moral, abuso de autoridade, por isso, preste atenção no requerimento, e de diversas outras habilidades em desfavor do cabo PM Carlos William Afonso Soares, desde 2019, quando ainda lotado o segundo pelotão da 52 SIA do 68 BPM, em Pirapetinga, as quais continuaram sendo praticadas contra o Policial Militar no âmbito da 75 SIA, em Carangola, para onde ele foi transferido. Até os dias atuais, no vigés BPM, também a terceira transferência, conforme relata encaminhada as deputadas, no ano de 2019, ao questionar o excesso de trabalho que estava sendo submetido por parte do tenente PM, comandante do pelotão de Pirapetinga, com meses em que chegava a acumular 250 horas de serviço, foi movimentado para a cidade de Santana do Deserto, área do vigés 7 BPM, juiz de fora, e, posteriormente, para a cidade de Carangola, onde foi acusado de fazer a segurança privada de um governador envolvido com a prática de crimes contra o patrimônio. A ato contínuo, através de denúncia anônima, foi alvo de mandado de busca e apreensão em seu veículo e em seu local de moradia. Saliense que, por oportuno, que desde o ano de 2016 sempre obteve nota máxima na ADP e que, desde quando passou a questionar o excesso de trabalho e descumprimento da carga horária por parte de seus comandantes, suas notas foram reduzidas, mesmo recebendo elogios e notas militares pelo bom desempenho de suas atividades. Por fim, encontra-se submetido a processos precisativos disciplinados no âmbito do vigésio do BPM, em continuidade de apuração dos fatos ocorreros na cidade de Carangola. O policial militar encontrava-se em tratamento psiquiátrico, em uso de medicamentos controlados e sua licença médica vêm sendo constantemente questionadas pela Junta Central de Saúde. Sua última licença médica foi informada pelo próprio cabo Carlos William para administração militar via PA, painel administrativo. Em 9 de outubro de 2023, sem nenhuma resposta até apresentado, o que motivou o policial a requerer a concessão de férias-prêmio para que tenha condições de dar continuidade ao tratamento médico-siquiátrico. Seu requerimento de concessão de férias-prêmio também não foi respondido pela administração. Assim, diante do exposto, imprescindível, a realização de audiência pública à hora requerida para a qual devem ser convocados o comandante do vigésio do BPM, o tenente-coronel Sérgio César dos Santos Aparecido, a presidente da Junta Central de Saúde, a coronel PM Elisé de Fátima Rocha, o presidente do CEPAD, primeiro-tenente Rafael Miranda Fernandes e o cabo Carlos William Afonso Soares, convidados a participar da referida audiência, o comandante-geral da PMG e o coronel Rodrigo Piazza Nascimento e o corregedor, o coronel PM Murilo César Ferreira. Também, outro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, seja justo, à Secretaria de Atendimento e Soares Educativa, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, Soares, e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido por evidência para, em esforço conjunto, retificar os itens 10.8.1 e 10.8.1.2 do edital 01-2022, concurso AGSE, Agente de Segurança Sociedade de 5 de agosto de 2022, para afastar a cláusula de barreira consoante razões registradas em ata de reunião realizada no dia 5 de agosto de 2023. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Podemos encerrar? Eu vou desconfiar. Devolvo à presidência a palavra. Tranquilo aí, Zé, tranquilo? Viu que eu queria que você estivesse aqui? Porém, pode derrotar os requerimentos. Agora faço parte da comissão. Ou não? Já não. Tem que trocar. Ainda não. A presidência agradece a presença dos colegas deputados, deputado Eduardo Azevedo, deputado Cristiano Caporezzo, que mais uma vez, por solicitação, veio nos ajudar com o quórum na comissão. A presidência do delegado Cristiano Xavier. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência dos parlamentares dos presidentes parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Agora, se eu quiser ajustar a data, se eu me falo. Tá bom? Eu vou marcar.